DJ Weez é de um pro show da Zangérica Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPCs lançou mais um, caralho, filha da p... Vem com DJ, ele pensa assim que ele é mó piranha Vem com DJ Weez é que ele é mó piranha Ele te bata saca saca, sem nem ter preocupação Ele te bata saca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bata saca 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 Depois do bailão, você vai ir pra me entender Soca, 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 soca na buzeta Soca, 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 soca na buzeta Soca, 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 soca na buzeta Ele te bata saca 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 Saca, 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 se nem te preocupa-se Pidei um risaco e um bruxo desagere-se Se quiser tocar, nós não quiser tocar, chuta Ele pensas no si, mas, caralho, lena Ele te mata, saca, saca, se nem te preocupa-se Ele te mata, saca, 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 se nem te preocupa-se Ele te mata, saca, 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 se nem te preocupa-se Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca pra você Soca, 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 solta, 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 sol Saca, 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 saca-saca-saca-tê-me, te preocupa-sã-se, ele te mata-saca, saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-tê-me, te preocupa-sã-se, Dele eu unizante, ofruçou dezenterei-me. Se quiser notar, nós podemos, não prestar um peixe. Nem pensais, não se mais, não aralha. Inner à... A CIDADE NO BRASIL